FIBE MUNDIAL 95FM A rádio que toca a sua vida FIBE MUNDIAL FM Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Conscientiza-te da existência de Deus Se alguma coisa que eu te disser é que hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado Isso é algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Muitas pessoas ignoram a existência de Deus E ignoram a existência das leis espirituais que regem a conduta humana Ignorar significa não ter conhecimento Entretanto, em nossa sociedade atual Não há como alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus Porém, é certo que a maior parte das pessoas Não tem conhecimento de como as leis espirituais funcionam Ignorar também significa não tomar conhecimento Por indiferença ou por desprezo Isto é, por livre arbítrio não se quer conhecer Muitas pessoas ignoram a Deus E as leis espirituais por indiferença ou por desprezo Muitas pessoas cometem livremente Todos os erros e pecados que desejam Por ignorar a Deus E por ignorar as leis espirituais que a tudo regem Em consequência de seus erros e pecados Sofrem muitíssimo durante toda a sua vida Pois a justiça de Deus Lhes aplica penalidades severas a todo instante Mas, por ignorarem a Deus E por ignorarem a existência das leis espirituais vigentes Acreditam que o sofrimento que passam é algo natural da vida E não percebem que a justiça de Deus está destrazendo dor e sofrimento contínuos Em decorrência de seus maus atos que transgridem as leis de Deus Ou seja, ignorando a existência de Deus E ignorando a existência das leis espirituais que a tudo regem Imaginam que a vida se resume a momentos de alegria e a momentos de tristeza Ignorando a verdade que os momentos de tristeza, agonia e dor São decorrentes dos seus maus atos atuais ou antigos Visto que a lei de justiça de Deus Obriga a que se sofra da mesma maneira que se fez outras pessoas sofrerem Porque, em verdade, se os momentos de dor e sofrimento Fossem algo natural da vida Então teríamos de imaginar que Deus não seria bom Pois, afinal, teria feito uma vida com momentos de tristeza e dor O que não é verdade Pois Deus, sendo perfeito e bom Jamais faria uma vida em que se tivesse de passar obrigatoriamente Por momentos de sofrimento e dor Assim, como Deus é perfeito e bom Toda tristeza, dor e sofrimento Por que se passa Provém, obrigatoriamente, da justiça Que está sendo aplicada ao homem Que viola, ou já violou anteriormente As leis justas de Deus E agora sente na própria pele A tristeza, dor e sofrimento Que causou a outras pessoas Os sofrimentos, os mais diversos que existem Vêm em decorrência de maus atos Que se cometeu no passado Ou que se está cometendo no presente Exceto em duas situações A primeira situação de exceção Ocorre caso se tenha optado livremente Por passar por sofrimentos A fim de ajudar uma ou muitas pessoas Sendo este um caso de uma alma bem feitora Que aceita sofrimentos deste mundo físico Por livre arbítrio Pela compaixão que sente por outros seres E pelo seu desejo de estender a mão Aos que estão abaixo Para que eles também possam chegar ao céu A segunda situação de exceção Ocorre nos casos de sofrimentos Que são gerados pelas provas e tentações Que colocam os valores morais do indivíduo à prova Assim, fora os casos de seres elevados Que aceitam sofrer por compaixão Para o benefício de seus semelhantes E fora os casos das provas e tentações Todos os demais sofrimentos deste mundo físico Não são outra coisa Senão o pagamento pelos maus atos Que se fez no passado Ou que se continua fazendo no presente Eu gostaria que tu percebesses Que os erros e pecados Que já se cometeu no passado Ou os erros e pecados Que se cometem diariamente São a causa do sofrimento atual Ou do sofrimento futuro Tu precisas tomar consciência Desta verdade espiritual Porque se tu não parares De cometer erros e pecados A justiça de Deus Continuará caindo sobre ti E o teu sofrimento nunca cessará Desde a mais pequena situação de dissabor Até as maiores dores e sofrimentos Tudo provém da justiça de Deus Que está sendo aplicada a ti Perceba-se que os problemas Sofrimentos e agonias Que muitos passam São decorrentes da justiça de Deus Por exemplo Há pessoas que não conseguem emprego Isto pode ser decorrente Do péssimo trabalho Que se realizou no passado Quando se era empregado Porque enganava-se o patrão Que se estava trabalhando Quando na verdade Não se fazia nada Ou se trabalhava de maneira errada Propositalmente Prejudicando os clientes E a própria empresa Etc Assim Quem está sem emprego E precisa se empregar Precisa fazer Um exame de consciência E ser honesto consigo mesmo Verificando Se foi um bom empregado Em seus últimos empregos Refletir Se fazia Um péssimo serviço De propósito Refletir Se fazia corpo mole Refletir Refletir Se maltratava clientes Refletir Se maltratava Outros empregados Etc E agora Tomar a decisão De ser um bom empregado De verdade Num novo emprego Porque Deus Não permitirá Que um indivíduo Relapso E mal intencionado Venha a ser empregado De uma boa empresa Para prejudicar a ela E a seus bons clientes Ou seja É preciso Abandonar a maldade E deixar de pecar E Se ainda nunca Trabalhastes E não consegues emprego Investiga o teu coração Pois Se entregas currículos E fazes entrevistas De admissão Prometendo falsamente Ser um ótimo empregado Mas Interiormente Pensas apenas Em ser relapso E enganar o patrão Fingindo trabalhar E ainda maltratar Outros empregados E clientes Bem Deus conhece O teu coração E se tu pensas Em enganar O teu futuro patrão Saibas Que a Deus Tu não consegues Enganar Pois Deus Conhece O que existe Em teu coração E assim Com o coração Mal intencionado Tu não conseguirás Emprego E se conseguir Sendo hipócrita E falso Não tardará Para que teu patrão Identifique Tuas más intenções E te demita E ainda que ele Não perceba A justiça de Deus Cairá Nas tuas costas E da justiça de Deus Tu não poderás Escapar Para quem tem Boa vontade E é honesto E pretende Prestar um serviço De qualidade Deus não permitirá Que este ótimo Trabalhador Fique desempregado Mas Deus Mas Deus Lhe colocará Na boa empresa Que precisa De bons empregados Eu gostaria Que tu percebesses Que os erros E pecados Que já se cometeu No passado Ou os erros E pecados Que se cometem Diariamente São a causa Do sofrimento atual Ou do sofrimento futuro Tu precisas Tomar consciência Desta verdade espiritual Porque se tu Não parares De cometer Erros e pecados A justiça de Deus Continuará Caindo sobre ti E o teu sofrimento Nunca cessará Desde a mais pequena Situação de dissabor Até as maiores Dores e sofrimentos Tudo provém Da justiça de Deus Que está Sendo aplicada A ti Vamos analisar O comportamento De um gato Perto de uma barraca De peixes Na feira Se o homem Que vende peixes Na feira Se afastar muito De sua barraca Um gato Que esteja de olho Na situação Certamente Abocanhará um peixe E sairá Dali correndo Evitando Que o dono Dos peixes O veja Para não puni-lo Perceba Que o gato Que pegou O peixe Tinha consciência De que fez Um ato errado Pois Se ele não Visse nenhum Erro No que fez Então Ele pegaria Um peixe Diante do homem Da barraca E comeria o peixe Ali mesmo Mas Se o gato Foge E não quer ser visto Para escapar Da punição É porque ele sabe Que violou O direito Do legítimo Dono dos peixes E que assim Ficou sujeito A uma penalidade Pelo mau ato Que cometeu Ora Se um gato Tem toda esta Consciência E juízo Acerca do certo E do errado Bem como Acerca da penalidade Decorrente Do ato Injusto Que cometeu Então O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores A dos animais O ser humano Tem muito mais Consciência E juízo Acerca do certo E do errado Bem como Acerca Das penalidades Que lhe são Aplicáveis Se cometer Atos Injustos Desta forma Ainda que um indivíduo Nunca tenha lido Uma só página Da Bíblia Sagrada E nem nunca Tenha ouvido Falar de Deus Ainda assim Este indivíduo Não pode dizer Que não sabe O que é certo Ou errado Porque todos Sabem o que é justo Ou injusto Todos Têm uma consciência Que lhes adverte Sobre o que é certo Ou errado Todos Têm Um juízo Interior Que lhes adverte Sobre o que é justo Ou injusto Visto Que até mesmo Os animais Guardadas As condições Limitantes De suas capacidades Mentais Inferiores Até mesmo Os animais Demonstram Que têm consciência A respeito Do justo E do injusto Por tudo isso Porque o ser humano Porque o ser humano É dotado De capacidades Mentais Superiores Porque o ser humano Tem consciência Do justo E do injusto A justiça de Deus É aplicada A todos Indistintamente Mesmo que o ser humano Tem consciência Tem consciência Do justo E do injusto E por isso O ser humano Está sujeito As leis morais Está sujeito As leis justas De Deus E está sujeito As penalidades Aplicadas Pela justiça Inexorável Do Senhor Deus Altíssimo Na história Do gato Que contamos O gato Acredita Que consegue Escapar Da punição Pelo roubo Do peixe Bastando para isso Que não seja Visto roubando Peixe E correndo O máximo que puder Para se afastar Daquele que poderia Lhe aplicar a pena E até onde sabemos Nos parece Que o gato E os animais Não tem condições De refletirem De meditarem E de tomarem A decisão De serem justos Visto que Até onde sabemos As condições Mentais Inferiores Dos animais Os impedem Desta elevação Espiritual De modo que Vivem apenas Impulsionados Pelos instintos De sobrevivência E de reprodução O ser humano Diferentemente Dos animais Com suas capacidades Mentais Superiores Tem condições De tomar Consciência Da existência De Deus O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Superiores Tem condições De perceber Que existe O justo E o injusto O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Tem condições De perceber Que existe O bem E o mal O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Tem condições De perceber Que existem As leis Morais O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Tem condições De entender As leis Morais O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Tem condições De entender As leis Justas De Deus Escritas Na Bíblia Sagrada O ser humano Com suas capacidades Mentais Superiores Mesmo Sem ver A Deus Tem condições De perceber Que Deus Existe E de enxergar Que Deus Aplica A justiça A todos Os atos Que se Pratica Assim Eu gostaria Que hoje Tu parasses De viver Com o pensamento Errado De que Deus Não existe Eu gostaria Que hoje Tu parasses De viver Com a visão Errada De que as Penalidades Da justiça De Deus Não são Aplicadas Aos injustos Se tu percebes Que Deus Existe E se tu Enxergas Que as penalidades Da justiça De Deus São aplicadas Aos injustos Então Então Neste momento Admite A existência De Deus Neste momento Admite A existência Do justo E do injusto Neste momento Admite A existência Do bem E do mal Neste momento Admite A existência Das leis Morais Neste Neste momento Admite A existência Das leis Justas De Deus Neste momento Admite A existência Das penalidades Aplicadas Por Deus E assim Firma-te Na realidade Que não podes Mais negar E passa Agora A ver o mundo Tal como Ele realmente é Com Deus O Criador De tudo E nosso Pai Que a tudo Comanda E dirige Sem cessar Deus Que faz juízo E justiça Sem cessar Deus Que deu A linda vida Gratuitamente A todos Deus Que deseja Que todos Sejam felizes E tenham A vida eterna Deus Que deseja Que nenhuma Alma Tenha de ser Conduzida Ao tormento Eterno Deus Pai Celestial Que ama A todos Os seus Filhos E quer Que todos Se salvem E que para Isso Manda Que se lhe Obedeça As suas Leis Justas E bondosas Que estão Escritas Na Bíblia Sagrada E que se Ame Ao seu Próximo Da mesma Maneira Que se Ama A si Mesmo Conforme Nos ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo O Filho Unigênito De Deus Que nos Foi Enviado Por amor Pelo Pai Celestial Para que Lhe Obedeçamos Os seus Mandamentos Sigamos As suas Pisadas Tomemos Tomemos Jesus Cristo Como Nosso Exemplo De Conduta E Possamos Assim Conquistar A vida Eterna Veja o que Diz A Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 3 Nos Versículos 16 A 21 Porque Deus Amou O mundo De tal Maneira Que Deu O Seu Filho Unigênito Para que Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Porque Deus Enviou O Seu Filho Ao Mundo Não Para que Condenasse O Mundo Mas Para que O Mundo Fosse Salvo Por Ele Quem Crê Nele Não É Condenado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Por Quanto Não Crê No Nome Do Unigênito Filho De Deus E A Condenação É Esta Que A Luz Veio Ao Mundo E Os Homens Amaram Mais As Trevas Do Que A Luz Porque As Suas Obras Eram Más Porque Todo Aquele Que Faz O Mal Odeia A Luz E Não Vem Para A Luz Para Que As Suas Obras Não Sejam Reprovadas Mas Quem Pratica A Verdade Vem Para A Luz Afim De Que As Suas Obras Sejam Manifestas Porque São Feitas Em Deus Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Você pode assistir todos os meus vídeos grátis você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brenna dentro de alguns dias Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos estão no meu facebook chamado Nilson Antônio Brenna muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Enversa mensagem Música Amém Amém Amém. 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 Amém.